Olá, eu sou o Thiago, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo da série de Resident Evil 2 Remake. Então nós vamos guardar alguns itens aqui que eu não vou usar, na verdade não vou guardar nenhum item, tá tudo certo. Vamos prosseguir. A gente pegou essa chave aí, que é a chave de ouro. Se você quiser saber o nome das chaves, você entra aqui, ela tem um símbolo de chave de ouro. E nós vamos utilizar ela pra abrir uma porta e pegar um item bem importante. Não é bem aqui, na verdade é aqui pra cima. Lembrando que o Marvin não tá muito bem, então evite passar perto dele. Vamos por aqui, exatamente aqui pela biblioteca. Vim até aqui. E aqui, vale lembrar que existe um leaker aqui. Então vamos caminhar lentamente para não acionar o leaker. Vamos aproveitar pra usar a chave. Usando essa chave aqui, a gente além de pegar um item muito importante, que não é a pólvora que eu acabei de pegar, na verdade é esse cofre, a gente já pode descartar a chave também e com isso a gente consegue liberar um espaço aqui no inventar. Então vamos lá, vamos fazer aqui aquela combinação esperta aí que vocês sabem como funciona, né? E beleza. Foi até que rápido dessa vez. Acho que na terceira tentativa eu já consegui fazer a combinação. E com isso a gente vai pegar aqui essa chave reserva, que na verdade é tecla. E vamos sair daqui. Lembrando que temos um leaker aqui, então não vamos pra lá ainda. Depois nós vamos voltar nesse caminho aqui, tá? Feito isso, agora nós vamos para um caminho muito, muito legal. Mas antes de ir pra esse caminho, eu vou usar essa chave que eu acabei de liberar. Então nós vamos descer aqui e vir até aqui. E é o seguinte, eu parei aqui na frente da porta, por quê? Porque aqui a gente tem um leaker aqui. Então é muito importante que você não encoste nele, senão ele vai te atacar. E que você apenas ande ali. Vamos usar o botão aqui. Estava faltando armário 103 que eu preciso abrir. Armário 203 pra abrir. 103 tem uma faca e o 203... Opa! 203 tem uma pochete pra aumentar a quantidade de espaço no nosso... Inventário, beleza? Vamos aqui. Vai ser bem útil. Deixa eu já pegar a pochete. Aumentamos mais dois espaços no inventário. Vamos pegar aqui. Essa faca aqui. Também vai ser útil. Agora é o seguinte. Pra sair daqui, pessoal, nós vamos dar de cara com o leaker. Eu aconselho vocês a saírem e correr. Até eu assustei, cara. Eu assusto com os gritos. Já pra porta da frente aqui, como vocês viram. E a gente vai conseguir esquivar dele de boa. Vamos aproveitar que eu tô aqui e já vou deixar uma faca que eu não vou usar. E vou deixar uma pólvora aqui também. Pra deixar o máximo de itens... O máximo de espaços livres aqui. Vamos subir. Nós vamos agora abrir... Nós vamos usar a nossa alavanca pra abrir uma nova área. E fica nessa localização aqui. Virando aqui pra esquerda. Aqui por enquanto tá tranquilo. Não tem nenhum zumbi. Então é um lugar seguro pra você caminhar. Usando a alavanca aqui. Você já vai poder descartar ela. Também liberar mais um espaço no inventário. É bem importante que você tenha bastante espaço no inventário. Quando você chegar nessa parte aqui. Eu já vou mostrar o porquê. Então vamos descartar. E é isso. Aqui tem um Mr. Recon. Que eu já peguei aqui numa outra tentativa que eu fiz de gravar. Acabei errando a gravação. Então eu tive que voltar aqui. Mas aqui tem um Mr. Recon. Importante que você pegue. Aqui embaixo, pessoal. Tem um... Tem alguns itens. Mas a gente ainda não tem a chave pra pegar. Mas eu aconselho você subir. Pegar essa tábua. Descer. E colocar a tábua na janela ali embaixo. Por quê? Porque quando a gente voltar nesse local. Vai ficar mais fácil. Porque... Você vai evitar que... Os zumbis entrem aqui, ó. Aí, ó. Tem um zumbi aqui já louquinho pra entrar. Ele vai quebrar a janela quando a gente voltar aqui. A não ser que você coloque a tábua. Isso vai ajudar a economizar bastante munição. Por falar em munição. Vamos subir aqui. Que esse é o nosso caminho. Ah! Esqueci de comentar. Aquela porta ali só pode ser aberta pela Claire. A gente vai fazer... Eu vou trazer também o conteúdo da Claire aqui no canal. Então vocês vão ver o que tem naquela porta. Na... Quando eu jogar com a Claire. Deixa eu recarregar aqui. E é isso. Bom, a gente tem duas portas. Aqui é do lado de fora. Opa! Temos aqui também pra pegar. Uma granadinha de luz. Temos aqui o lado de fora. E aqui o amachorifado. Primeiro a gente tem que vir aqui no amachorifado. E aqui é o seguinte. Você vira pra esquerda. E vai ter um zumbi logo de cara aqui, ó. Já mata ele. E eu não matei ele. Sai! 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 Oh, meu Deus do céu! Esse zumbi... Resistente, pô. Parece até que é um morto-vivo esse zumbi. Aí. Pronto. Morreu. Depois que você fizer isso. Depois que você matar o zumbi. Você pode pegar a planta que tá aqui. Aqui também tem munição de 12. Essa porta aqui é uma porta de chave de coração. De copas. Eu nunca sei copas, coração, enfim. É... É uma chave de coração. E você só pega ela com a Claire também. E o mais importante de tudo. É a engrenagem. Só que ela é uma engrenagem grande. Ela consome dois espaços. Por isso que é importante que você... Tem o... Nossa, esse zumbi tá muito resistente. Que você tenha bastante espaço aqui. Feito isso, pessoal. Pode sair daqui. Deixa o zumbi pra trás aqui. Esse zumbi não vai... A gente não vai... É... Mais falar com ele. Não vai mais vir aqui. E agora a gente pode vir na parte de fora aqui. Vamos lá. Pega aqui uma... Uma erva. Nós vamos descer. E o Leon... Está um pouco pesado. Com isso. Temos aí a cena do Leon caindo. E o melhor de tudo, né? Além dele cair, a gente não consegue mais subir. É sem problema. Tem outros caminhos pra chegar lá. É... Antes de você avançar na porta... Pega aqui a chave... Pega aqui a munição. Se quiser recarregar pra liberar espaço no inventário. Aqui tem uma alavanca que a gente vai acionar daqui a pouco. E vamos lá pra baixo. Aqui é o seguinte. Tem dois zumbis aqui, ó. É... Nessa porta. Se você chegar perto... Pode ser que você consiga acertar os dois, tá? Matar eu já acho difícil. Mas acertar... Olha só. Que beleza. Vamos bem, hein? Bom, esse zumbi aqui... Tem uma perna. Nossa. Tem um joelho muito resistente. Ok. Gastei tudo que eu tinha e que eu não tinha de munição aqui pra gastar. Deixa eu combinar essas ervas. Já pra fazer o... Liberar alguns espaços aqui. E é isso. Bom, vamos deixar esse zumbi aí. Não tem o porquê a gente... Matar ele. Aqui vai ter pólvora. Aqui é uma sala save. Você pode salvar o jogo. Então nós vamos pegar uma chave que tá aqui. E eu vou aproveitar pra fazer... Um pouco de munição. Deixa eu ver que tipo de munição dá pra fazer aqui. Eu tenho uma pólvora só. Eu vou optar por fazer munição de... De 12. Aí fica a seu critério. Eu vou jogar mais com a 12 aqui por enquanto. Aqui eu vou salvar o jogo. Vou salvar aqui. Foi onde eu tinha salvado. Sem problema. Vamos continuar agora. Essa jornada a gente precisa voltar lá. E o zumbi é lógico. Vai tá lá bem no caminho. Pra nos atrapalhar. Ah, importante. Muito importante. Você tem que acionar essa alavanca aqui, pessoal. Do lado esquerdo. Aí é o seguinte. Eu não quero tomar dano da... Da zumbi ali. Então... É isso. Vamos lá. Agora a gente vai acionar e chamar um dos inimigos mais... Temíveis aqui de Resident Evil 2 Remake. Que, na verdade, se você já jogou Resident Evil 2, sabe do que eu tô falando. E de quem eu tô falando. É do Mr. X. É... Ele vai aparecer... Nessa região aqui. Nossa, eu esqueci de guardar as... As ervas. Não tem problema. Ele vai aparecer por aqui, ó. E eu aconselho vocês a mirarem. Atirar na cabeça dele. Ele vai voar o chapéu ali. É... E isso serve pra você ganhar um troféu. Que eu peguei naquela vez que eu joguei. Como eu disse, eu joguei errado. Então... Acabei fazendo aí algo... Não muito fácil. Bom, vamos descer por aqui. Eu acho que por aqui fica mais fácil, não é? Eu preciso chegar no... No sagão principal. Opa, é aqui. Sai pra lá. Nós vamos vir por aqui, ó. Mais fácil pra despistar ele, tá? Ele... Ué? Não é por aqui? É, não é por aqui, não. Uita. Fico perdido nesse... Ele foi. Eu fingi que não vi ele. Vamos tentar vir aqui, ó. E é isso. Tá. Agora nós vamos fazer o seguinte. A gente precisa aproveitar a chave que nós pegamos. Pra vir... Ai. Sai. Eu vou despistar ele, tá? Eu vou aproveitar que eu peguei a chave e vou... É... Abrir uma porta aqui. E é muito importante. Porém, é uma... É um local que a gente não... Tem que vir sem o... Sem o Mr. M na nossa cola. Na verdade, é aqui, ó. Por quê? Já deu ruim, galera. Deu ruim. Tem um Licker aqui. Eu vou tomar dano. Ai. Não. Consegui. Entrar aqui na porta sem tomar dano. Ai. Obrigado, Licker. Sempre foi muito amigo agora, hein. Deu dano no finalzinho. Vamos pegar a pólvora que tem aqui. E é o seguinte. Por que eu deixei a alavanca aqui? Porque quando você pega essa alavanca, automaticamente o Mr. M aparece. Vamos voltar aqui. Agora o Licker não tá mais aqui. Então tá ok. Vamos continuar. Nossa jornada. Eu aconselho vocês a dar uma paradinha aqui, aproveitar e salvar o jogo. Deixa eu dar uma respirada aqui na hora do save. Bom, aproveita pra pegar um pouco de fôlego. Já entra aqui no baú. E vamos guardar algumas coisas aqui também. Deixa eu colocar isso pra cá, isso pra cá. Isso pra cá. Eu tô com uma faca. Bom. É, isso também eu não vou usar. Importante você pegar e retirar a joia, tá. O Mr. X vinha aqui. E vamos correr. Aqui pra cima. É, no local onde nós viemos. É, no local onde a gente liberou o espaço com o Mr. X aqui, ó. Vamos vir aqui. Vim até aqui. Novamente aqui, onde a gente usou a alavanca. E nós vamos naquele local onde a gente colocou a tábua lá. Aproveitar que agora a gente tem a chave pra abrir a porta de lá. O Mr. X vai tá aqui. Você colocou a tábua, não se preocupe com o zumbi. Não vai ter zumbi nenhum. Se você não colocou, boa sorte aí com o zumbi que você vai ter que enfrentar. E aqui você vai usar a tábua. Eu vou melhorar a chave. Na verdade é a última vez que você usa essa chave aqui. Você já pode descartar ela até pra liberar mais espaço no inventário. E vamos pegar a pólvora. Inclusive, eu já vou aproveitar pra combinar essa pólvora aqui. E ficar com um pouquinho mais de munição de 12. Além da pólvora, a gente tem aqui essa caixa. Que pode ser combinada com a joia vermelha. Por isso que eu peguei a joia. E ao combinar, você vai ver que ela vai abrir. E vai nos dar um distintivo da Star. Se você examinar o distintivo, você vai ver que ele é um pendrive. Nós vamos usar ele lá na sala dos Stars. Mas antes de avançar aqui, eu vou pegar uma munição que eu tenho. E é isso, tá? Vamos lá. Ah, muito importante. Tem um relatório aqui que fala sobre o cofre 6211. Que a gente já pegou. E agora a gente vai voltar por aqui. Mr. X tá de boas. Não escuto ele. Mas ele tá aqui. Tá vindo pra cá. Deixa eu tentar despistar ele aqui. É muita sacanagem dele. Entrar nessa sala. Essa aqui é uma sala segura, tá pessoal? Se você entra nessa sala aqui, você acaba despistando ele. Então é um lugar bom pra você acabar vindo aqui quando ele estiver na sua cola. Agora com o Stars, a gente precisa pegar e ir lá na delegacia. Lá na sala dos Stars. Caramba, que susto. Eu esqueci de comentar que às vezes ele faz isso, tá? Aí se ele fizer isso, o negócio é o seguinte. Deixa ele vir. Fica de... Fica na escuta dos passos dele. Ah, parece que já tá afastado. Então vamos vir aqui. Tem um zumbi meio bobinho ali. Deixa ele pra lá. Saindo aqui. Ai caramba. Errei o lado. Você vira pra esse lado aqui. E temos aqui o sagão de volta, né? Agora nós vamos lá na delegacia. Se você quiser já dar mais uma paradinha aqui pra salvar o jogo. Eu acho que é muito importante. Se tiver algum item aqui que você queira deixar, já pode deixar. Mas não tem nenhum. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá nos Stars. Então vamos subir aqui. Pra pegar uma arma muito, muito poderosa. Que vai ser muito útil mais pra frente. A sala dos Stars fica aqui. Biblioteca. Na biblioteca você vai vir aqui. E aqui, lembrando que temos um leaker aqui. Então vamos caminhando até a sala dos Stars aqui. Muita calma e cautela. Existe uma maneira no PC de você fazer o leaker não te perseguir. Porém, aqui eu ainda não tenho habilidade no console de fazer isso. No PC eu já tinha pego essa habilidade aí. Enfim. Vamos aqui então usar o pendrive. A gente vai acionar aqui o computador. Feito isso, você pega o pendrive de novo. Que a gente vai acabar usando ele no futuro. E aqui a gente vai pegar a nossa querida Magno. Ótima arma. Aqui também tem uma carta do Chris. Também é legal você pegar. Ih, pessoal. Eu havia me esquecido. Pensei que o... Que o Mr. X tinha aberto a porta aqui. Eu não lembro se ele abre aqui. Passou. Bom, e aqui eu tinha esquecido do Mr. Recon. Então já vamos quebrar ele aqui também. Eu tô esperando o Mr. X sair do meu caminho, tá? Agora nós vamos sair? Eu tô com medo, cara. Tá. Ele tá indo pra lá. Vamos andando com muita calma e torcer pro Licker não pegar a gente. Bom, virou aqui. O Licker já não pega mais. Já vamos embora. E é isso. Chegando aqui na biblioteca, a gente já vai acionar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu preciso descartar. Bom, já vai acionar aqui com essa alavanca. É... Esses armários. Aqui você vai pegar... Andar uma vez pra cá. Cuidado com o Mr. X, que ele vai aparecer aqui. Então é bom que você seja um pouco ágil aqui. Você vai pegar esse armário e acionar uma vez. Vamos subir. E agora nós temos acesso a uma nova área. Que é essa daqui. Deixa eu só levar a minha 12. Mr. X tá lá embaixo. De boa. Aqui é o seguinte, ó. Tem um zumbi aqui. E tem um filho de uma mãe que fica escondido aqui. Ok. A gente pega uma erva que tem aqui. E nós vamos entrar nesse local. Aqui nós vamos precisar usar a engrenagem. Então primeiro usa a engrenagem grande. Ela vai girar aqui a... O mecanismo e vai descer uma escada. Você pega novamente a engrenagem. Tem um relatório aqui. Plano de conserto. Que ele vai te explicar como é que funciona o relógio. Beleza. Vem aqui pro fundo. Ignora por enquanto esse... É... Esse puzzle. Você já pode vir aqui no fundo. E... Pegar... Uma pólvora grande. Pólvora grande é bem útil pra você poder fazer... Munição... Grande do... De 12, né. Bastante munição de 12. Eu já aproveitei e quebrei aqui o Mr. Recon. Que tem aqui no canto. Também. E aqui nessa região aqui. É só. Se você quiser ter certeza que você pegou tudo. Lembra sempre de entrar no mapa. Porque o mapa ele vai te mostrar o que que tá faltando pegar. Beleza. Quer dizer... Ele vai te mostrar onde tem coisas pra você pegar. Ok. Vamos subir então aqui. Você vem até aqui. Tem um item ali que nós vamos pegar. Vocês já pegaram um item parecido. Nós vamos pegar a engrenagem pequena. E vamos fazer... Vamos colocar a engrenagem grande aqui no lugar. Ele vai começar a girar. Mas não vai fazer nada ainda. Porque nós temos que ir até lá embaixo. Para usar a engrenagem pequena. E é isso. Agora vai ter uma cena aqui. Do relógio. Ao tocar vai cair o item que a gente precisa pegar. Inclusive cai o sino também. Tá? Uma coisa que eu... O Leon fez uma brincadeira aí. É importante só dizer, pessoal, que... É... O Mr. X não entra nessa sala aqui, tá? Porém ele fica ali do lado de fora. Então vocês tomem bastante, bastante cuidado aí. Em relação a isso. Ok? Vamos lá. Então aqui a gente pegou um componente eletrônico. Esse componente eletrônico é para a gente poder entrar lá na... Na... Lá na cela daquela pessoa que morreu pelo Mr. X. Na mão do Mr. X. Nossa, gente. O zumbi está parado e eu estou errando bala. Tá beleza, hein? Ok. Caí. Não tem problema. Era... Mais ou menos isso que eu queria mesmo. Ai, papai. Deu errado. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Pera aí. Pera aí. Deixa eu usar. Ai, caramba. Nós vamos ter que despistar ele aqui. Eu acho que o jeito mais fácil de despistar ele é assim. Você vem para cá. Ele vai vir aqui. E aí o que você faz? Espera ele subir. Oi, caramba. Tenta puxar ele para um lugar mais amplo aqui, ó. Ou então você entra aqui na sala da... Do relógio, tá? Sala do relógio ele não entra. Então é um lugar tranquilo aí para você despistar também o Mr. X. Ele dá uns passos para frente lá. Caramba, ele já estava indo embora. Deixa ele ir embora. Beleza. Ele está lá do outro lado. Então vamos aproveitar aqui e vir por aqui. Nossa, aquele zumbi morreu de um jeito meio estranho, né? Vamos descer correndo aqui. Vamos sair. Agora eu não lembro se é aqui ou se é para cá. Agora eu não... Ah, eu acho que é para cá. Para cá. Para cá é um caminho mais curto, não é? Deu um branco. Deu um branco, pessoal. Olha só. Tem uma erva aqui que eu não peguei. Tristeza. Acho que é por aqui, não é? Não. Não é por aqui, não. Não é por aqui. Por aqui também não é. Me perdi. Eu, meu Deus, eu sempre me perco. Vamos descer aqui. Ah, lembrei por onde que é. Por aqui, ó. Aqui no savão principal. A gente vai passar pelo nosso amigo Elliot. E em falar nisso, eu já vou aproveitar que eu estou por aqui e vou fazer um novo save aqui. Save aqui. Vamos vim aqui. Vamos armazenar. Vamos armazenar. Vamos pegar uma pólvora. Será que eu tenho uma pólvora? Não tenho pólvora. Ok. Vamos armazenar a nossa Magno. Vamos pegar o componente eletrônico. O rolo de filme, depois a gente vai revelar ele. E eu vou pegar um mix de ervas. E é isso. Vamos seguir aqui por aqui. Peraí, peraí, que tem... Ah, ah. É... De novo eu estou... Eu estou perdido, para variar. Entrar aqui. Ai! Mas que caramba, ele estava aqui. Não. Ilha da mãe, hein. Esse zumbi aqui está com o cara que vai levantar. Ok. É por aqui mesmo. É por aqui que dá certo. Melhote estava aqui. Muito bom. E é isso. Agora nós vamos descer. Que susto. Nós vamos poder descer. Mas antes de descer, eu vou salvar o game aqui. E vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos. Agora é a parte que fica meio... Eu fico meio aflito por causa dessa perseguição. Mas é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Vou ficando nessa. Valeu e até a próxima. Temestre com o vídeo da próxima. Boa. Tchau.